Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Sim, como esses pintinhos já estão grandes, já estão com meses quebradinhos, eu vou estar separando a galinha dos pintinhos, tá? Porque como os pintinhos já estão se alimentando sozinhos, não tem mais necessidade de deixar a galinha aqui com eles, não é mesmo? Então, para ter um bom aproveitamento da ave, da galinha, eu vou estar separando eles. Mas antes eu vou estar dando um organizado aqui e tal, fazer umas coisinhas a mais, para ficar bem legal, beleza? E se você já gostou do tema do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e venha fazer parte dessa família que só cresce a cada dia mais, mano. Então, muito obrigado por tudo e só tenho a agradecer a vocês que estão se inscrevendo, beleza? E vamos para o vídeo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é te pegar os pintinhos de cima também e botar aqui embaixo, tá? Porque como a galinha está ali de cima, eu já desci ela, porque ela estava botando ali já, eu acabei descendo ela. Então, eu vou adicionar os pintinhos junto com esses aqui. Mas, como eu disse, eu vou estar dando uma organizada aqui, vou limpar tudo e adicionar umas coisinhas a mais, para ficar bem legal e bem confortável. A gente vai começar aqui adicionando palha, tá? Porque a palha, além dela ajudar na higiene do local, ela também serve como um anti-estresse muito bom para os pintinhos, porque eles vão acabar ciscando e não vão estar se estressando muito, beleza? Então, ok, adicionei a palha. Depois da palha, agora eu vou adicionar um comedouro aqui, porque o comedouro antigo, os pintinhos estavam comendo dentro, estavam entrando dentro, estavam defecando, e isso trazia algumas complicações. Então, vamos fazer um comedouro. O comedouro aqui é bem simples, pessoal. É só você cortar duas talbinhas em forma de casinha, né? Pode cortar duas talbinhas em forma de casinha. E depois você pode apregar o fundo. O fundo também é um comprimento que você desejar. E as laterais, não tem muito segredo. E em cima, você pode estar colocando uma grade de geladeira, assim, uma grade de geladeira aqui em cima, tá? Que vai ficar muito legal. Olha só como fica. Fica muito legal e os pintinhos não entram dentro. Ele só bota a cabeça e come. E fica muito limpinho, muito higiênico. E o desperdício dele também é bem baixo, tá? O desperdício é praticamente zero aqui, beleza? Olha só, pessoal, adicionei aqui o comedouro e uma lâmpada nova. Essa lâmpada aqui, ela esquenta mais que a outra. Então, eu troquei e coloquei o comedouro e a lâmpada nova, beleza? Pessoal, essa aqui é a ração inicial, tá? Olha só. Essa aqui é a ração inicial. Eu servi ela durante, né? O primeiro mês todinho dos pintinhos. Ela é muito ótima para pintinhos na fase inicial, porque ela tem tudo que o pintinho precisa para os seus primeiros dias de vida. Então, eu utilizei ela durante o primeiro mês todinho. E vou utilizar de novo, porque como os pintinhos já estão acostumados com o gosto dela, eu vou fazer uma mistura aqui e vou manter ela para os pintinhos não estranharem muito a ração que eu vou estar fazendo, beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é a ração de crescimento. Ela é toda granulada. E ela ajuda muito também no desenvolvimento dos pintinhos depois de um mês. Ela é ótima. Eu compro dela granulada assim e ajuda bastante. E eu vou misturar ela junto com a ração inicial e vou manter aí uma ração bem balanceada para os pintinhos. E fora a ração inicial e a ração de crescimento, eu vou adicionar o milho. O milho aqui, ó. Ele é muito bom também. O milho é quebrado, tá? O milho não é inteiro. Então, aqui é basicamente a ração inicial, a ração de crescimento e o milho, beleza? Olha só, pessoal. Eu vou misturar tudo aqui nessa vasilha. A mistura é bem simples. Eu vou colocar um copo de milho. Vou colocar também um copo de ração de crescimento e um copo de ração inicial. E essa mistura eu vou se repetir até a vasilha encher, beleza? Olha só, pessoal. Agora é só dar uma misturada aqui com a mão, ó. Que fica tudo perfeito. E depois é só servir para os pintinhos, tá? Então, vamos dar uma misturada aqui. Básica. Tem muito segredo. A ração está misturada. Agora é só servir e botar no comedor para os pequenos pintinhos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu encher. Não. Vou encher mais um pouquinho. Calma aí. Deixa eu botar. É um pouquinho complicado. Mas, beleza. Agora é só servir para os pintinhos. Olha só, pessoal. Para quem não conhece, esse aqui é o Tuya, tá? Ele é muito bom quanto a bolba viária. Como alguns pintinhos meus estão sofrendo com a bolba, tá? Eu vou estar utilizando o Tuya. Está saindo alguns carocinhos na lateral da boca, na lateral do olho, né? Então, eu vou estar utilizando a Tuya para ver se dá uma amenizada nisso. O medicamento é bom, tá, pessoal? Se vocês utilizarem e não conseguirem tirar na primeira semana ou na segunda semana de uso, persiste no medicamento porque ele é bom, tá? Você pode estar comprando uma ou duas vezes que ele é bom e ele vai conseguir curar suas aves de boa. Então, eu vou adicionar 100 gotas aqui no bebedouro, tá? Para ficar tudo tranquilo. Então, vamos lá. Começando a contar. Vamos lá. Uma. Duas. Olha só, pessoal. A água com medicamento já está aqui, tá? Eu pendurei ela com arame mesmo aqui. Ficou na altura boa para os pintinhos. E está quase tudo... Na verdade, está tudo pronto. Agora é só trazer os pequenos para cá, beleza? Então, vamos trazer um a um para ficar tudo legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.